Lembro muito bem do que me disse que eu deveria ir E nem me deu chance de insistir Não fui eu que fiz ficar assim Essa saudade aperta A relação incerta Há dias não consigo dormir E por ser tão sozinha Me tornei só minha Eu mesmo me faria feliz Então olha, me leva até o céu Só deseja que eu saia do papel Então olha, me leva até o céu Só deseja que eu saia do papel Ei menina, eu te falei que vou te fazer bem Se quer falar de amor, só me faz um favor E se me esquece, procura outro alguém Eu sabe como sou, sempre me procurou Essa maldade aqui não tem Então olha, me leva até o céu Só deseja que eu saia do papel Então olha, me leva até o céu Só deseja que eu saia do papel A cada momento que passa eu sinto como se ela fosse voltar Amores antigos, jovens perdidos e a sede de procurar Hoje não com um amigo eu falo que essa saudade veio apertar Mas a cada momento que passa eu fico mal só de lembrar Na 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 Então olha, me leva até o céu Só deseja que eu saia do papel Então olha, me leva até o céu Só deseja que eu saia do papel Então olha, me leva até o céu Só deseja que eu saia do papel Então olha, me leva até o céu Então olha, me leva até o céu